Oh, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Isso aqui é uma aula de aquecimento para o Atalhos do Inglês, o evento que eu farei nos dias 20, 22 e 24 de maio. Neste evento eu vou mostrar pra você o caminho mais rápido e mais fácil de você ficar fluente em inglês em apenas um ano. O evento vai ser de graça, vai ser gravado e você vai poder assistir a hora que você quiser durante a semana do evento. Pra você participar, você precisa apenas escrever a palavra evento aqui nos comentários e eu vou enviar o link pra você se inscrever no seu direct. Eu vou ensinar pra você no evento o método natural, a mesma forma como uma criança aprende o idioma. E é dessa forma que você consegue aprender inglês em apenas um ano. Você não vai conseguir com o método tradicional, você não vai conseguir estudando com livros, com gramática, fazendo exercício, tradução. Não é assim que você vai conseguir. Se você quer aprender em tempo recorde em apenas um ano, você precisa conhecer o método natural. E aqui nós temos aqui já na nossa aula chegando o pessoal comentando, escrevendo a palavra evento pra receber o convite. Não esqueça de dar o like na live, aperte no coração e escreva aí Hello Rafa pra eu saber que você está aqui comigo pra mais essa aula. Hoje nós vamos ver aqui inglês com música. Eu trouxe a música Ultraviolet, da banda U2, pra nós ouvirmos juntos. Eu vou traduzir tudo pra você, vou explicar a letra e nós vamos ter uma aula bem divertida aqui. Então vamos lá, comece colocando o seu fone de ouvido. Tô vendo a Pathy tá aqui, já mandou hi Rafa, fala Pathy, tudo bem? Não esqueça aí de deixar o seu like. O seu like é que me ajuda a compartilhar essa live pra mais pessoas. Então o título dessa música é Ultraviolet, que em português é ultravioleta, sabe? A luz ultravioleta. Então na primeira parte da música aqui, ele começa meio que narrando, ele não começa cantando. E a frase que nós vamos ouvir ele dizer é Sometimes I feel like I don't know. Vamos ouvir essa frase aqui. Alright, então ele disse As vezes eu sinto como se eu não soubesse I feel like, né? Aqui é eu me sinto como Como se eu não soubesse Sometimes I feel like checking out Então a mesma frase que ele repete no começo, ele só diz no final Checking out, que é confirmar. As vezes eu tenho vontade de confirmar. Alright? Então feel like aqui nessa frase é Sentir vontade, ter vontade. Alright? Aqui é me sentir como É a mesma palavra, né? As mesmas. I feel like Só que aqui significa Eu me sinto como E aqui de novo I feel like Só que aqui significa Eu tenho vontade, né? Então as vezes as frases tem traduções diferentes Dependendo do que vem antes e o que vem depois dela. I wanna get it wrong I wanna get it wrong Aqui eu não sei se você reparou, mas em vez de get Ele falou get I wanna get it wrong I wanna get it wrong Então acontece quando a gente quer falar a palavra get mais rápido Ela tem essa pronúncia, né? Som de E Acontece da gente fazer get, get it wrong E as vezes a gente acaba fazendo até um i dependendo, né? Get it wrong Get it wrong De tão rápido a gente acaba reduzindo cada vez mais Tô vendo aqui o pessoal mandando hello O little man gladiator O pequeno homem gladiador Mandou um hello Hello, buddy Coloca aí nos comentários o seu nome Pra eu saber exatamente como você se chama Aí isso aqui significa Então eu quero errar Eu quero estar errado na verdade, né? I wanna get it wrong Então eu quero estar Eu quero entender isso errado E ele vai dizer Can always be strong Can always be strong Então isso significa Não posso ser sempre forte Ou então nem sempre posso ser forte Consigo ser forte And love it won't be long Não vai demorar muito, né? E o amor não vai demorar muito It won't take long It won't be long Agora sim ele vai começar a cantar, né? Nessa primeira parte ele tava narrando Agora ele vai cantar A primeira parte que nós vamos ouvir é Oh sugar, don't you cry Tô vendo aqui o Pedro Mandando nos comentários How are you? I'm ok, man I'm pretty good O Martin Viegas Mandou hello também E me digam aí nos comentários Se vocês conhecem a banda U2 Vocês gostam das músicas E se vocês conhecem essa música aqui Ultraviolet Não é uma música tão famosa deles Mas é uma das músicas mais legais Na minha opinião Deixa eu só pular esse introduçãozinho aqui de guitarra, né? Que senão a live acaba caindo Oh sugar, don't you cry Então ele diz essa frase aqui Oh sugar, don't you cry, né? Não chore Don't you cry Aí a próxima frase Oh child, wipe the tears from your eye Wipe the tears é enxugue Wipe, ele é enxugar em qualquer situação, né? Pode ser enxugar, pode ser também passar um pano, né? Por exemplo, você vai falar Vou passar um pano na mesa A mesa está suja Então a gente fala wipe the table, right? Então aqui quando ele fala enxugar Ele tá falando enxugar com um lenço Porque wipe é passar um pano Passar um lenço Wipe the tears Tears são as lágrimas From your eyes Então as lágrimas dos seus olhos, né? Ou de seus olhos, como tá ali Este D vai ser o from Ó, você não pode esquecer Você precisa estar com o seu caderno de inglês aí Não adianta nada Você só ouvir a letra da música Só cantar e não anotar Você não vai memorizar as palavras, né? Você não pode contar apenas com a sua memória Você tem que escrever pra ir Sem conseguir fixar as coisas melhor Tô vendo aqui Hello, my name is Cesar I am from Angola Falou aqui o Little Man Gladiator O nome dele é Cesar Fala Cesar, seja bem-vindo Então, ó, hoje Nessa live da tarde Não estamos com muitas pessoas aqui Não está tendo muitos likes Então o pessoal não tá sendo chamado Pra vir pra aula ao vivo Então me ajudem aí Quanto mais você apertar no coração E compartilhar a live Mais pessoas vão vir aqui Aí ele vai dizer You know I need you to be strong Alright, so I need you to be strong Eu preciso que você seja forte I need you É eu preciso que você Aí a próxima frase Ele vai dizer E o dia é escuro O dia é tão escuro Quanto a noite é longa Então como é uma música de amor aqui Ele está sofrendo Por isso que ele está falando O dia é escuro Obviamente dias são claros Mas aqui ele fez o contrário Trash é lixo Então ele está dizendo Eu me sinto como lixo E aí depois ele diz You make me feel clean Então ele por conta própria Se sente um lixo Mas quando ele está com a pessoa Que ele ama Aí sim ele se sente limpo Right Aí a próxima frase é I'm in the black Can't see or be seen Então isso significa Eu estou no escuro Não posso ver Ou ser visto Can't see Não posso ver Or be seen Ou ser visto Em seguida Aí ele vai cantar o refrão Que é Baby, baby, baby Lie my way Lie my way Significa ilumine meu caminho Então light Pode ser a palavra luz Pode ser iluminar Tem várias traduções Além de ser a palavra leve Sabe quando você compra uma comida Light É a mesma palavra E a mesma pronúncia inclusive Só que com significados diferentes Aí ele vai dizer a mesma frase A única coisa que ele diz antes Um all right now No começo All right now Ok Aqui como é a versão ao vivo Da música Na versão ao vivo Ele não disse esse all right now Então ele fez igualzinho ali Baby, baby, baby Lie my way Então até agora É a parte da música Que ele ainda estava Meio que falando Agora de fato Ele começa a cantar melhor E aí ele vai começar dizendo You bury your treasure Where it can't be found So you bury É você enterra All right Esse é o verbo enterrar You bury your treasure Seu tesouro Where it can't be found Onde ele não pode ser encontrado Aqui na letra ao vivo Se você pegar a versão gravada A versão do CD Ele fala can't Aqui na versão ao vivo Ele falou cannot Que é exatamente a mesma coisa São só duas formas diferentes De dizer a mesma palavra You bury your treasure Where it cannot be found But your love Is like a secret That's been passed around Right Então ele diz Your love is like a secret O seu amor é como um segredo That's been passed around Que se espalhou Aqui no caso ele diz Passed around Foi passado adiante E aí na próxima frase There is a silence That comes to our house Aqui eu vou até deixar seguir Porque ele faz duas frases seguidas Ele vai dizer There is a silence That comes to our house When no one can sleep Então ele vai falar Estas duas frases aqui Então isso significa Há um silêncio There is a silence That comes to our house Que vem a nossa casa Aqui a pronúncia acaba sendo Um pouco complicada To our house To our house É difícil falar o Our house Our house Então ele acaba pronunciando Meio que To our house To our house Ele tenta ao máximo Tirar esse R né Pra facilitar a pronúncia To our house To our house When no one can sleep Quando ninguém pode dormir Aqui esse No one Tá com hífen Mas você vai ver escrito Dessa forma Você vai ver escrito Separado Alright Aqui não existe uma Grafia muito correta não O mais comum é ser Sem o hífen Você vai ver assim na maioria das vezes E aí I guess it's the price of love I know it's not cheap O Eurico Teixeira Falou muito interessante Fala Eurico Maravilha Manda aqui um hello Pessoal que está entrando Não esqueça de dar like na live E mandar um hello Rafa Pra eu saber que você está aqui comigo I guess it's the price of love Aqui na versão ao vivo Ele acrescentou uma frase a mais Na versão do CD ele diz I know it's not cheap Então I guess it's the price of love E ele diz I know it's not right Eu sei que não está certo I know it's not cheap Vamos ouvir de novo? Pra você ver que teve esta frase a mais Que não estava na letra I know it's not right Ok Ele falou na verdade Ele não falou nem o It's not Ele falou Isn't I know it Como é que é? It isn't right Peraí Deixa eu ouvir de novo aqui Que eu Yeah And the price Então ele não falou I know Ele falou And the price E o preço Isn't right Em vez de it's not Ele falou isn't Que é a versão reduzida Isn't right Vamos ver a segunda parte And the price is cheap And the price is cheap Olha que engraçado Na versão do CD Ele diz que o preço não é barato Aqui na versão ao vivo Acho que ele acabou esquecendo na hora da letra Se confundiu Ele falou o contrário Ele falou que o preço é barato And the price is cheap Right Então ficou assim a frase Eu sei Eu acho que esse é o preço do amor O preço não é certo E o preço é barato Mas ele quer dizer O preço não é barato Aqui ele errou a letra ali Acontece né Aí agora ele vai dizer Oh come on Baby 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 Lie my way A Liu está aqui Para mais uma live Ele fala Liu estava aguardando A sua chegada Ok Então aqui Na versão ao vivo Ele não falou o come on Ele falou só Baby 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 Lie my way Agora vamos ver na segunda Se ele vai falar o come on Na segunda vez Também não falou Ficou aqui direto Baby 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 Lie my way Aqui tem até uma terceira vez Que está aparecendo aqui Nessa letra Mas ele não vai repetir três vezes Vamos ver Vamos conferir né É Não Então aqui Essa vez Não vai ter Aqui ele está só Repetindo o nome da música Que aqui na minha letra Também não está aparecendo Ele está dizendo Ultraviolet Que é Ultravioleta Ultraviolet É difícil até em português Ultravioleta Ultraviolet Então ele disse Três vezes Right Ultraviolet Ultraviolet Aqui ó Como eu conheço Essa versão gravada Eu agora não entendi Porque na letra Estava aparecendo Três vezes Porque agora Ele deveria fazer Mais uma terceira vez Essa parte do refrão Mas aqui na música ao vivo Ele não fez Mas seria agora Neste momento Então a próxima parte Da letra Ele vai dizer I remember When we could sleep on stones Tô vendo aqui ó Pessoal nos comentários Falando Eu sou de Moçambique Gosto de como você ensina Bastante pessoas aqui De Moçambique E de Angola Seja bem-vindo Não esqueçam de deixar O nome de vocês Porque aqui Pra mim no perfil Não aparece o nome Aparece só o seu nome De usuário Então escreva Qual é o seu nome Aqui pra eu te dar Então isso significa Eu lembro I remember When we could sleep on stones Quando nós podíamos dormir Sobre pedras Dormir sobre pedras Não é algo muito confortável Mas é uma música É uma poesia Então aqui Na música Acaba fazendo sentido Então stone É a palavra Pedra Ou rocha Pode ser também Aí ele vai dizer Now we lie together In whispers and moans Now we lie together In whispers and moans Alright So we lie together É nós nos deitamos juntos Em whispers Em sussurros e gemidos Em moans Ok Tô vendo aqui nos comentários A Marta Cunha Dando aqui o hello dela Fala Marta E a pessoa lá de Moçambique É a Jéssica Jéssica Banzi Fala Jéssica Agora a próxima parte Ah, anota essa aqui Importante Um verbo importante Lie Que é o verbo dormir Alright When I was all messed up And I heard opera in my head Vamos ouvir essa frase When I was all messed up And I had opera in my head Essa aqui também é uma legal Da gente anotar Esse messed up É confuso Bagunçado Então ele disse Quando eu estava todo confuso Quando eu estava todo bagunçado Messed up A melhor tradução seria bagunçado Porque a gente pode usar também pro quarto Você pode dizer que o seu quarto Está bagunçado É messed up And I heard opera in my head E eu ouvi ópera Na minha cabeça Your love was a light bulb Hanging over my bed Alright, so light bulb É uma lâmpada Ok? Ele poderia dizer apenas Bulb Que é uma lâmpada Mas ele quis dizer Claro que é uma lâmpada De energia Então light bulb Aqui na tradução Para ficar mais poético A pessoa que traduziu Colocou uma lâmpada incandescente Mas não necessariamente Ele falou isso Ele quis dizer Uma lâmpada de luz Your love was a light bulb Hanging over my bed Então seu amor Foi como uma lâmpada incandescente Pendurada Na verdade Ele não disse pendurada Ele disse balançando O hanging over Seria Balançando Sobre Minha cama Alright Aí depois ele segue dizendo O título da música Que é o Baby, baby, baby Lie my way Aqui tem mais uma repetição Vou até deixar passar tudo De uma vez só Deixa eu ver Ele já tá chegando no final Da música Ele vai só repetir Baby, baby Baby lie my way Várias vezes Então eu vou deixar tudo junto Para a gente já terminar a música E você escutar tudo De uma vez só A tradução Você já sabe o que é Agora só para a gente ouvir Um refrão inteiro Sem interrupções Olha, ele vai dizer Ultraviolet Que é ultravioleta Tá entre aspas Porque é o Viete Que é o guitarrista Tá fazendo a segunda voz Quando é a segunda voz Aparece sempre entre parênteses Ele vai fazer isso duas vezes Deixa eu colocar tudo junto aqui E eu Baby, baby, baby Lie my way E aqui vai ter um aviso Come on Pelo menos na versão do CD Tem, né? Vamos ver se ele Vai fazer aqui Então eu vou deixar Passar tudo isso aqui De uma vez só Alright? Vou até voltar um pouquinho Para a gente pegar A primeira letra do refrão Vamos ver se ele Amém. 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 Alright, so this is it. A letra é bem simplesinha, bem facinho, tem bastante repetição, principalmente no refrão. E é uma música bem legal, pelo menos eu gosto bastante. Agora me diga você aí nos comentários, você gosta de YouTube, já conhecia essa música, achou a letra fácil, conseguiu cantar, acompanhar junto aí, vai dizendo pra mim. Tô vendo bastante gente chegando agora no final, como a Renata, também temos aqui o Francisco. Fala Hello Teacher Rafa, fala Francisco. Então pra nós encerrarmos, eu quero lembrar você, ó, Sandra tá aqui também, falou que a música é maravilhosa. Então pra gente encerrar, eu quero lembrar você que isso aqui foi uma live de aquecimento para o Atalhos do Inglês. O evento que faremos nos dias 20, 22 e 24 de maio. Faltam exatamente 13 dias. Nesses dias aqui eu vou ensinar pra você o método mais rápido e fácil pra você aprender inglês em apenas um ano. Isso é totalmente possível desde que você utilize o método natural, que ele é a mesma forma como as crianças aprendem idiomas. Se você quiser aprender inglês com o método tradicional, que é com livros, exercícios chatos, regras de gramática, tradução, essas coisas não são eficientes e quando dão resultado levam muitos anos, 5, 6 anos pra você aprender inglês. Eu não sei você, mas eu não tenho todo esse tempo pra dispor, pra aprender um novo idioma, né? Então eu gosto de aprender idiomas rápido, por isso que eu uso o método natural, que é o mesmo método que eu uso com os meus alunos. Vocês já viram aqui a live de ontem à noite, por exemplo, eu fiz com o Rosivaldo, um dos meus alunos. Vocês viram como ele está falando inglês sem dificuldade e ele aprendeu também com o método natural. É isso que eu vou ensinar no Atalhos do Inglês nesses três dias aqui. Faça sua inscrição, coloque um despertador no seu celular pra você não perder essas datas. O evento vai ser de graça, vai ser online e gravado. Então você não precisa se preocupar em que horas vai ser a aula. Você pode assistir a hora que você quiser. No primeiro dia, que é o dia 20, eu vou enviar o link da aula às 9 horas da manhã, lá no grupo de WhatsApp do evento que você precisa entrar. E aí você vai poder assistir de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Pra você se inscrever, é só você escrever a palavra EVENTO aí nos comentários e eu vou enviar o link pra você se inscrever no seu direct. Você vai fazer o seu cadastro com o nome completo, o seu e-mail e depois você vai entrar na comunidade do WhatsApp. Depois que você entrou na comunidade, aí a sua inscrição está confirmada. Você precisa apenas aguardar até o dia 20. Não saia da comunidade de jeito nenhum, senão eu não consigo te mandar o link. E aí no dia 20 estaremos juntos pra dar o seu pontapé inicial rumo à fluência no inglês. Já imaginou você falando inglês com qualquer pessoa no planeta Terra? Você podendo se comunicar com qualquer ser humano deste planeta? Você assistindo filmes e séries em inglês? Você ouvindo, entendendo e cantando músicas como essa aqui que eu toquei pra você? Você conseguindo viajar pra qualquer lugar do planeta Terra ou morar fora do Brasil, se for o seu desejo? Você melhorando o seu currículo e brigando pelas melhores oportunidades de emprego? As oportunidades que o inglês te traz são inúmeras. Eu poderia ficar aqui vários minutos dizendo tudo que o inglês vai mudar na sua vida, mas eu acho que você já está cansado de saber. Então não perca tempo, faça aqui como a Sandra, como a Mahariza, é isso? Que mandou aqui também o evento, como é o nome mesmo? Agora esqueci o nome dele, do Little Man Gladiator, o César. O César escreveu a palavra evento pra receber o convite, faça como eles e venha junto comigo fazer parte do Atalhos do Inglês. A Sandra falou, ó, preciso muito, é isso aí. A Renata falou, já está acabando? Já, você chegou no final da aula, você vai poder assistir de novo o replay pra aí sim você pegar do comecinho. Eu recomendo que você assista porque essa música é bem legal, eu gosto bastante, alright? Então é isso meus amigos, é tudo por esta tarde. Lembrando vocês que nós estaremos todos os dias até o dia 20, que é na outra segunda-feira, fazendo lives manhã, tarde e noite. Então, eu estive aqui ontem, estou hoje, estarei amanhã, depois de amanhã, na sexta-feira, manhã, tarde e noite. No total serão 42 aulas de aquecimento pra você chegar super preparado na nossa aula do dia 20. Aí você fala, Rafa, mas não tenho tempo de achar 42 aulas? Não tem problema, assista quantas aulas você quiser, quantas aulas você puder, pra você já chegar no nosso evento já com o maior nível de conhecimento de inglês possível, beleza? Então, pessoal, é isso, agradeço a todos os senhoritos e senhoritas que estiveram comigo aqui até o final dessa live. Bye, bye! Lembrando, estarei aqui de volta às 8h45 da noite para a nossa terceira e última live do dia, beleza? Valeu, have a nice day, tenha um bom dia!